Fala galera, vamos de novo com vocês e vamos de volta com Forager É, da última vez, gente, esse jogo é muito bom Da última vez, a gente tinha feito a parte aqui de baixo, eu ia fazer uma fazendia, tinha acabado de construir um moinho Eu queria saber se dava pra eu mudar o moinho de lugar, vamos aí Tá, eu recebo de volta todos os materiais que eu usei Isso é legal, isso é legal Então, já que eu recebo de volta todos os materiais, dá pra mudar ele de lugar sim Tá, agora é a hora da verdade, porque eu não fiz mais nada, ó, industrial Moinho, porque ele é grande, ah, ele tem que ficar nesse espaço todo Nem precisava ter mudado ele de lugar, ele tem que ficar nesse espaço todo Ah, ele não gira E eu construí ele sem querer Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo O moinho construído ele vai ter que ficar aqui, então ele vai ter que ficar aqui Uh! Foi muito na sorte, porque eu nem pulei Foi muito na sorte, foi muito na sorte Tá, eu preciso explorar os recursos e continuar avançando Preciso de ouro Preciso de inventário Muito... Ah, tinha um... Nossa, eu preciso... Opa, eu tinha um bagulho, agora eu não lembro onde tá Mas... Ai, achei outra fada Que era fada, ela vai me curar Ah, aqui Ela me curou e me deu experiência Uh! Outra fada Nice Esse jogo é muito bom Porque tinha um bagulho que eu podia fazer couro O couro ia me permitir fazer o próximo nível da minha mochila Morre, vaca Nível 12 Nice Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu pegar carvão Uh! Slime, maldita Não tinha te visto Eu ainda não achei ouro Zero... Zero ouro, não, desculpa Osso Zero osso Depois disso aqui, como agora eu já tô com uma certa Demora em encontrar É... Ouro Eu vou pro... Nossa, eu tô com a impressão que aumentou a quantidade de minérios também Que saem das plantas Ah, eu tinha feito farinha da outra vez E agora eu preciso fazer pão Eu não sei ainda onde eu faço pão Tem alguma coisa no chão Pera aí, deixa eu ver o que que é Tá, é uma carne Deixe-me ver Deixe-me pensar Peguei Tá, pera aí Pão eu faço na própria fornalha Nice Tipo, o meu objeti... Uh! Quase O meu objetivo Real É chegar logo no... Ah, eu não vi... Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu ver o que que eu gasto pra fazer vidro Até agora eu não vi isso Pera aí, pera aí, pera aí Ração animal Sementes de trigo Que eu cavoquei a terra ali Ela já voltou ao normal Ó, mas aqui... Moedas Vidro Eu gasto areia e carvão Eu não sei pra que que servem as garrafas Mas eu quero fazer elas Eu preciso de duzentos e uns quebrados pra próxima ilha Amigo, eu assustei Achei que eu ia pegar... Achei que ele ia pegar E eu vou mandar a fornalha aqui debaixo fazer pães Quem sabe pão não me regenera Outra slime, maldita Fiquei em duas fadas Quero experiência A outra não me deu experiência Ela deve ter me dado outra coisa Tá, eu tenho um ponto de técnica Eu tô viajando Técnicas A carpintaria provavelmente vai ser necessária Mas eu tô na linha de poder fazer isso aqui Acho que caixas são mais importantes no momento Vamos pra carpintaria Eu tô torcendo pra que vai me liberar a caixa Não, liberou a fundição De uma inutilidade sem tamanho Que foi Tá, deixa eu fazer o teste aqui Tá, e se eu irrigar Cresce mais rápido Sabe, tipo normal Mano, eu tenho muita coisa Eu vou explorar as árvores Porque por mais que elas vão me dropar os citros Elas são as que... Árvore, pedra, ferro, algodão É os que eu tenho Então eu imagino que eles vão continuar repetindo as coisas Eu tô com 164 de ouro Eu preciso de 200 e alguma coisa pra evoluir Gente, pra um joguinho que é de boa Eu tô muito frenético nesse jogo, amigo Tá muito nice, tá muito nice Sai, vaca, é meu Ai, eu sou uma anta Era pra eu ter feito o bagulho do couro Porque aí eu expandi a minha mochila, otário Posso fazer um braseiro Vou fazer Nossa, eu vacilei muito, eu vacilei muito Fadinha, me dá experiência Nice É melhor eu comer O pão regenera Eu imaginei que isso fosse acontecer com as comidas Que eram mais caprichadas, por assim dizer Ah, eu tô com o inventário cheio Olha o meu trigo crescendo ali Que bonitinho Vou fazer o braseiro Deixa eu só explorar esses recursos aqui Será que eu posso deixar as coisas no chão meio que eternamente? É que não dá pra eu dropar do inventário Ah, construir braseiro Isso é uma tocha Meu conceito de braseiro seria outra coisa Aparentemente as coisas ficam no chão meio que eternamente Eu tô tentando tirar o máximo delas dos nível 13 Tanto pra upar, quanto pra ficar de boa O que eu queria é o bagulho de fazer couro pra aumentar meu inventário É isso Era costura Vamos lá Costura, costura Desbloqueia couro Mesas funcionam 25% mais rápido Nice Desbloqueou couro Desbloqueou também forjas Criam 4 moedas extras toda vez Precisa de cunhagem Desbloqueia botas e luvas Têxteis Tá, antes de eu fazer as próximas moedas Eu já vou ter a cunhagem Mano, eu vou cortar toda a madeira que existe nesse lugar Eu até quero bater neles, mas olha isso, você é incrível e nós te amamos Eu não vou bater neles, eu vou deixar eles vão ficar comigo pra sempre Eles são legais Nossa, finalmente eu liberei um pouco o terreno Deixa eu pegar mais trigo ali em cima e fazer mais semente Ouro Quero Gosto Desejo Anseio Já tô quase evoluindo de novo Quase é uma palavra forte, mas tô evoluindo Você dá essas andadas perto onde eu tô batendo, galera Que daqui a pouco você morre, você não sabe porquê E aí eu vou ficar me sentindo Ai, eu tenho que fazer o couro Eu sou um anto, eu vou lá fazer o couro Cadê? Até agora não apareceram ossos Que é um recurso que eu preciso pra evoluir a minha picareta Pegue cinquenta peixes Nice Rapaz, eu já peguei peixe Couro, couro, couro Eu vi ela pulando Só que eu tinha acabado de entrar na mesa Eu acho que é exatamente essa quantidade que eu gasto Dá minha semente Tá, eu não ganho ainda, pelo menos Experiência por plantar Olha, bagas Se eu quiser fazer mais armadilha de peixe Eu vi ouro lá pro norte Eu vou pegar ele Só que eu realmente quero ter a cunhagem antes de fazer as próximas moedas Eu provavelmente consigo Ah é, eu posso... Não, mas... Nossa, eu tô viajando Eu posso transformar eles em lingote de boa Tá aqui Faltam linhas Vai, cria as trinta e quatro Vai que eu vou explorar as coisas enquanto isso Deixa eu buscar o ouro Tem bastante ouro agora Isso aqui vai ser bom Tem uma fada Nice Eu deixei o dano vir por causa da fada Mas agora eu tenho pão de toda forma Então tá suave O bom é que ela me dá energia também, além de tudo Essas fadas são muito boas Adoro as fadas Ah, eu vou coletar madeira, mano Porque se não Eu vou ficar com tanta coisa no mapa E tipo Uma batidinha em cara O que é isso? Eu não sei o que tem aquilo ali atrás Ah, é uma combinação de trigo e cogumelos Inventário lotado O que eu tenho que dar pra esvaziar? Nada Depois eu volto Depois eu volto Eu tô fazendo a mochila Fez o barulhinho porque caiu um ametista Eu tenho dezenas desses negócios Tô quase evoluindo já também Nice Trouxa Trouxa Essa eu nem tinha visto Mas trouxa ainda assim Errou Tenha mil itens no seu inventário Rapaz, eu tenho mil itens no meu inventário Nível 14 Nível 14 Deixa eu só fazer isso aqui antes O que é que eu queria agora de técnica? Ah, cunhagem, cunhagem, cunhagem Mano, quatro moedas extras Isso aqui vai dar gold, velho Liberou Bancos E Mercados Eu vou pro mercado depois Talvez eu possa vender as minhas pedras e comprar ilhas mais rápido Tá, vai demorar aquilo ali Tem uma fada lá O que é isso aqui no meio? É uma galinha? É uma galinha que tá presa A árvore nasceu em cima da galinha Pobre galinha Nossa, a hora que eu vou fazer uso de ovos Eu espero que use em grande quantidade Porque amigo tem ovo Até agora eu não descobri o tamanho do stack máximo Mas eu já tenho muita madeira Nossa, eu não imaginei que as coisas retornarem tão rápidas Nice Minha mochila está pronta Ué Aê Mochila média mais quatro espaços no seu inventário É assim que eu gosto Tá, vamos fazer o resto dos lingotes aqui Dez moedas É bastante Olha como esses recursos voltam rápido, velho Começo a achar que eu não deveria estar explorando todos eles tão rapidamente Oh, você é incrível Nós te amamos Também Pessoa mais legal que existe na face da terra Até porque é a única que existe além de mim nesse jogo Qualquer pedra que eu quebro serve pra pegar carvão Então, ótimo Deixa eu refazer a minha plantação de trigo Eu deixei trigo ali em cima, peraí Estou com fome Come laranja Trocamos a nossa dieta de peixe pra laranja Nove Faz o trem aí pra nós Lingote de ouro, lingote de ouro vira moeda Tenho 284 Então eu acho que eu já posso comprar outra ilha Posso comprar essa E essa Quero essa Tem uma casa nela Será que é um mercador? Nice Seria muito nice Seria muito nice Gente, quanta coisa Ah, eu posso fazer garrafas Eu não fiz ainda Eu quero ver o que é que fazem Nossa, será que não tem uma ilha que é dedicada só a mineração, não? Eu queria uma Vai, só pra eu ver o que é que faz Tem muitas fadinhas ali em cima Eu vou ali em cima Pegar elas Elas dão Experiência Preciso de ouro Eu vou lá naquela ilha que eu acabei de abrir Deixa eu só pegar esse ouro aqui e as fadas É, acho que a garrafa talvez dê pra eu pegar água A água eu posso pegar as plantações se eu quiser que elas cresçam mais rápido Tá, tem slimes ali em cima Pula, slime Bom, pelo menos matar bicho dá uma certa quantia de experiência boa Ou não, deu quatro Agora que eu vi Tô falando besteira Deixa eu ir lá na minha ilha nova É que sempre tem muita coisa pra explorar Eu quero ver o que é que tem naquela casinha Me dá a minha garrafa A garrafa é usável Posso usar ela na slime? Ah, será que eu posso capturar a vagalume? Vai ter coleções nesse jogo? Tá, essas ilhas já estão interconectadas Eu não precisaria fazer pontes Mas farei pontes Deixa um braseiro Que é uma tocha na verdade Aqui Só pra ver se vai fazer alguma coisa depois Tem um símbolo de picareta na porta desse lugar aqui Entremos Eu sinto que isso aqui é o Gunther Bem-vindo ao museu Nossas coleções estão tanto incompletas É o Gunther É o Gunther É o Gunther Fique à vontade pra me ajudar a completar os conjuntos Você vai ganhar uma recompensa para cada um que completar E uma recompensa super especial se completar todos Tá, é a mesma coisa que ele fala Tá, 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 tá Tá, deixa eu ver como é que é Ahn... Tá, eu tenho Vou ver todos Ouro... Eu... Eu... Eu não quero dar ouro pra ele Eu realmente não quero dar ouro pra ele Na hora que eu achar essa aqui que tá faltando eu dou ouro Tá, mas eu ganho... Tá, não, não ganho uma por cada Achei que ia ter que completar todos aqui Agropecuária 50 ovos Toma ovo, vai Ovo não me faz falta Trigo, trigo eu vou tá coletando bastante Beterraba Beterraba eu preciso fazer uma semente Mas toma essas aqui Gudão, gudão, gudão Leite, pimenta, abóbora e um ovo dourado Coleta Bagas Tá, eu já fiz bastante coisa de peixe Leva, leva, leva Frô Tem bastante Mais fibra Vou plantar fibras Ao invés de plantar trigo Aí umas coisas que eu não sei o que que é Rapaz, mas essas coleções vão demorar Poções Artefatos Alguma coisa do gênero Pães Toma cinco pães E mais um monte de receita Caça Ah, é pra isso que serve as garrafas Tá E a última Construção Tijolos Aço Vidro E etc Tá Sai Não gosto do gantar Nunca gostei do gantar Carabão Tá, eu vou fazer essa plantação de trigo E depois eu vou ver se eu posso fazer Quer dizer, eu vou ver já se eu posso fazer a plantação de As sementes de algodão Não a plantação Comer Achei preconceito Não tinha nenhum de pesca lá Nível 15 Eu não sei pra onde eu vou agora nesse nível 15 Vamos olhar quais são os talentos disponíveis Técnicas Ah, mercados Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero E aí também me libera 25% a mais de moedas ao vender os itens criados E comércio Itens descartados do seu inventário passam a ser vendidos instantaneamente Isso também é legal Tá, mercado É uma construção? Eu não sei se é uma construção Essa galinha tá na água, não é por nada não Tá, deixa eu ver se é uma construção Seria economia, né? Preciso de 20 tijolos e 5 couro Vou ter que matar as vacas Ouro, quero, quero, quero Tinha vaca naquela ilha ali Agora parece não ter Aqui, tem uma Tô vendo uma Cadê aqueles boizão que me atacou agora? Agora eu preciso de couro, eles dão couro Nossa, eu quero muito descobrir como eu vou encontrar osso nisso aqui Explora, filho Explora, 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 explora Explora Fadinha Pelo menos parou de falar que meu inventário tá cheio Não tá aparecendo nada novo Então meu inventário não tá enchendo Olha, eu posso atacar slime no ar Legal Madeira mesmo ninguém quer, né? Parada Tipo Tá, e no final aquilo lá era realmente só uma tocha Eu tenho 12 sementes Eu tenho que cavucar o terreno Serve esse terreno aqui Sementes Será que eu posso capturar uma fada? Agora que eu pensei Eu tenho a garrafa Sementes de algodão Tenha 100 geleias no seu inventário Nice Eu já matei geleia pra cacete Deixa eu tentar capturar uma fada Fada engarrafada Nice Eu acho que só serve pra coleção do museu Mas tudo bem Cadê? Caça Ah, eu preciso da... Nossa, eu preciso da... Esse cara é muito mercenário, velho 5 Não quero engarrafar as fadas Eu gosto delas Eu gosto muito menos do cara do museu Do que das fadas Desculpa, galinha Foi sem querer? Foi realmente sem querer Vou plantar meus algodão Já que é o que eu tenho pra fazer Deixa eu já liberar aqui Eu acho que era 16 E eu? Que você tá exalto Tô nem ligando Que bom é que eu acho areia pra cacete A hora que eu tô cavucando o solo Semente de pimenta, abóbora, trigo Semente de beterraba Dá pra fazer também Ah, eu tô batendo bastante gosma Bastante geleia Mas isso aqui não faz nada, né? Não É só uma tocha Eu deveria ter aceitado desde o início Que era só uma tocha Tá, deixa eu criar mais aqui Enquanto eu vou pegando o ouro Que eu tô vendo pelo mapa Bom, as fadas me dão Experiência e vida E energia As fadas dão tudo As fadas são lindas Maravilhosas Eu não queria engarrafar elas Mas vou ter que engarrafar elas Tá, tem ouro lá em cima Nossa, gente Eu não preciso plantar Olha a frequência que aparece As coisas A única diferença é que Vai estar tudo num lugar Só do mapa Bagas eu ainda precisava De mais algumas Pra colocar no museu Eu nem vi se aquilo É um museu exatamente Na hora que eu vi Que era o Gunter Eu já fiquei Descrençado Eu não gosto do Gunter Ele só fica me pedindo coisas E as recompensas dele Não são boas O bom é que a minha picareta Não gasta, amigo Porque eu tô picaretando Tudo aqui Bom, vamos fazer mais Ligotes de ouro Pra já pensar Na minha próxima ilha Quero mais ilhas Deixa aqui Fazendo isso Eu imagino que Provavelmente Essa parte das fezes Vai ser pra Fazer adubo Ouro 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 Me deixa chegar no meu ouro Tem ouro lá embaixo também Deixa eu construir uma ponte aqui Agora que eu percebi Assim eu chego rápido aqui Vamos seguir a ametista Tá, vamos lá Faça moedas Tá, eu preciso de 3, 6, 9, 12 De trigo pra fazer as sementes Deixa eu fazer mais uma produção Vai Nível 16 Nice Vou ver o que eu preciso Sementes de trigo Quero 4 4 vezes 3 é 12 5 Vai sim Vai, whatever Vou produzir um pouquinho mais de pão pra mim Continuar explorando Daqui a pouco eu vou ter que começar a bater nas árvores de novo Porque já tá acumulando um bando de árvores de novo Ai, eu tenho pontos de técnica Eu preciso ver pra onde eu vou agora Ai, eu preciso Nossa, eu tô viajando Eu preciso Até agora eu não construí o mercado, mano Eu sou uma anta Cadê? Economia É, eu não tenho cor Mas gasta 20 tijolos Eu já vou mandar fazer os 20 tijolos Pontos de técnica Vamos lá Eu acho que esse aqui é o braseiro de verdade Esse aqui era as tochas Só tá com o nome errado o bagulho Não sei pra onde eu vou Vamos pras pedreiras Saque Inimigos abatidos conferem moedas Quero Nutrição mineral Permite que você coma minérios e gemas Aí sim Sai mordendo as pedras Peraí que eu já vi um documentário Somou umas pessoas que faz isso Tem uma galera estranha nesse planeta, viu? Não nesse aqui No planeta de verdade Nesse aqui só tem eu Eu não sou estranho, não Vai comer peixe eternamente Deixa eu ver aqui Ahn, slime Mais slime Eu vou fazer Eu vou fazer É... Vidro depois Pra pegar mais Fadas e vagalumes Sai da minha frente Árvore Maldita galinha Deve você até entrar na minha frente Eu não quero matar as galinhas Eu preciso de um ovo dourado Tá, vamos lá 20 quadrinhos Achei alguma coisa É uma pá Eu já tenho pá É uma flecha É uma flecha Isso aqui já tá pronto, esse algodão? Já Vamos fazer 5 Tá, vamos fazer de 4 em 4 É melhor Eu não gostei de fazer 5 daquilo lá, não Cria Preciso de golds Caravão Sempre bom Trigo Bom também Peterraba Bom também Flor Quero também Dá flor Tenho que upar Tenho que upar Experiência Experiência vai ficando alta Experiência vai ficando alta Mano, esse é o jogo calmo mais frenético que eu já vi Esse jogo, para um joguinho calmo e tal Com aparência bonitinha, de boa Ele com certeza é o jogo mais frenético que eu já vi Você não pode parar, senão você não consegue experiência Galinha, 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 baga Tá, eu acho que eu já tô, é, falta muito pouco para eu comprar outra ilha Se eu tivesse o coro, eu já poderia produzir o mercado E aí teria dado bom, eu já estaria na outra ilha Rubis Fada Nossa, eu acho que deve valer a pena até ir mais cedo para a linha de experiência Eu fui logo que eu achei ela Mas aí você tem que ir direto para as fadas O jogo é tão frenético que eu não tô bebendo meu café É muita atividade, é muita atividade, é muita coisa em sequência Que seja um faz Tá, se eu trombar nas slimes eu não tomo dano Eu não sei que eu sou Do ouro eu preciso, isso é um fato Ah, essa flecha, vai, joga isso fora Preciso fazer isso aqui Tá, outra ilha, finalmente Essa Essa Tem uma árvore gigante e um tiozinho lá E eu tô com só um slot de inventário Ô, droga Vamos falar com o tiozinho, às vezes ele compra minhas coisas Você é a pessoa que eu estava esperando, é óbvio Os recursos naturais estão sendo explorados por patifes com... Eu acho que foi uma indireta comigo aquilo ali Tô explorando na frente dele também, palhaço Quer falar, fala direto Fica dando indiretinha não Ah, é só a casa dele mesmo, é sério? É, eu vou deixar o óculos porque... Corpo de peixe Porque o óculos dá experiência, eu não quero arriscar Agora eu sou um peixe Não sou mais uma pessoa, não sou eu que você está procurando Ô, nice Eu vou mandar fazer garrafas Quer dizer, mandar fazer vidro antes, né Ô, me ataque enquanto eu tô trabalhando, não Babaca Mas é que os bichos de couro sumiram mesmo Tenho 16 sementes Vamos lá, terceiro sem sementes Deixa eu fazer garrafa Pega, afrou Cara, cadê os bichos que dão couro, mano? Tinha um monte deles no início Aí eu fiz a minha mochila média Eles sumiram Cadê os vagalumes? Um vagalume Achei outro Pera aí Não é água Fuck Não era isso que eu queria Não era nada disso que eu queria Acho que eu vou jogar essas algas fora Por enquanto eu não uso elas pra nada Deixa eu pegar mais uma garrafa Tentar pegar mais um vagalume ainda hoje Quase o pano Quase o pano Cria logo, cria logo, cria logo Pronto, já tinha uma garrafa vazia Era só o trem Pronto, dois vagalumes Oh É isso que eu queria Da pele Preciso de mais Eu quero aquele grande Eu agradeço pelas criaturas Toma estes pergaminhos mágicos como recompensa Pergaminho do druida Consumível Consumível É... Alguém queria árvore? Temos que a exploradora de recursos naturais esteja desenfreada Pode me trazer mudas de árvores Pra que eu... Posso? Posso? Eu acho que eu devo ter que ter uma habilidade nova pra fazer isso Mas eu com certeza não queria criar essa floresta Mas é só trabalho Mas tá, interessante o pregaminho do druida Do druida Acho que ele vai continuar me dando missões agora Nível 17 Nice Tô falando que tinha ouro ali pra cima E eu preciso de mais coisa Tá, vamos lá Ah... Eu acho que em vista do que... É que isso aqui me interessava Mas isso aqui talvez interesse ainda mais Itens descartados do inventário são vendidos instantaneamente Liberou Mercados vendem mais itens Desbloqueia amuletos e 20% a mais de moedas ao vender gemas Tá, as gemas vão servir pra amuletos ainda Agora que eu achei que eu ia vender elas Ó, vamos lá Ganhei exatamente o quanto eu tava falando Vende os pão Vou fazer pão pra vender Rapaz, se eu vender isso aqui eu compro uma ilha O foda é que isso aqui vira amuleto Agora eu sei disso Se eu não soubesse Eu vou vender elas E já vamos comprar a nossa próxima ilha Qual ilha vai ser agora? Vamos lá Vamos comprar a próxima ilha Tinha uma de 3 mil ali Eu não quero nem pensar nisso Essa custa 900 Essa custa 400 900 300 800 320 Dá pra comprar duas Três? Não Mais duas ilhazinhas pra gente Sinto que agora eu vou precisar de comida em breve Vou voltar lá e fazer minha plantação de trigo Que vender pão é lucrativo Vender pão é realmente lucrativo Não se engane, viu, druida Não tá rolando desmatamento não Isso aqui é necessário Já vou nas minhas duas novas ilhas daqui a pouco Isso é tudo uma necessidade Isso aqui é pelo bem da natureza Eu te garanto Eu quero expandir meu inventário Isso aqui deixa de cair gema Gema vale dinheiro, 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 dinheiro É bom Ouros E a minha... Ai, galinha maldita Desculpa, foi sem querer Foi realmente sem querer Eu bati intencionalmente Mas foi sem querer Pronto Quero ver o que é esse negócio aqui Obelisco do coletor Ganha experiência extra da coleta de ervas e plantações Nice E eu acabei de falar que eu vou continuar minhas plantações de trigo Nice Tem uma frutinha aqui agora Não sei o que é isso Eu realmente não sei Deixa eu tentar engarrafar essa fadinha Pronto Eu tenho que colocar várias dessas no museu Ali Nice Agora eu tenho couro pra fazer um pouco do mercado Coloca quatro sementes de trigo Rapaz, eu te amo, oi Você é incrível e nós te amamos Eu também amo vocês Eles são as pessoas mais legais que existem São os meus melhores amigos sempre Tudo bem que são só eles aqui Agora tem aquele druida chato Que vai ficar me pedindo coisa Tá, eu ainda não fui na ilha de cima Eu esqueci dele na ilha de cima Eu vou na ilha de cima Você deu sorte, galinha Rubis O meu inventário tá lotado Meu inventário tá sempre lotado Que temos aqui Tem uma moça gigante Que está flutuando sobre as águas Cara, daqui oito minutos vai acontecer alguma coisa Eu quero saber o que é Fadas, fadas, fadas Já falo com você, moça gigante Vamos lá, vamos falar com a moça gigante E aí, moça gigante Doce criança Deixe minhas fadas Olha, rainha das fadas Preciso pedir uma pequena doação sua Eu vou lhe recompensar com o poder das minhas fadas Obrigado, eu quero Que sua luz Ela tem um conceito de pequeno Muito diferente Do meu A gente não pensa igual Viu, moça Mas eu vou continuar pegando suas fadas Não liga não, viu Faz um tempinho Já que eu tô usando o poder delas Eu não queria te contar não Mas faz tempo já Tá, acho que agora eu tenho couro suficiente Eu tô vendo mais uma vaca Eu vou fazer o meu mercado Pegar essas pedras aqui, né Porque pedra Cara, osso Eu ainda não tenho ideia de como eu vou conseguir Osso é necessário pra eu evoluir a minha picareta Eu realmente não sei como eu vou conseguir osso Eu já tenho a doação da fada Eu quero muito saber qual é o poder das fadas dela Deixa eu ver o que eu posso vender aqui Vender as algas Talvez ainda não seja o suficiente A questão do couro Acho que eu precisaria de outro daqueles bichões Nossa, pelo menos deu uma limpada no terreno aqui agora A gente tava incomodando essa quantidade de árvore Dinheiro eu tenho Na hora que eu fizer esse ouro todo ser transformado Quero saber o que vai acontecer daqui a 5 minutos Esquivei Babaca Preciso de peixes agora Tô comendo bastante Três só que dá pra fazer Uma delas me acertou Maldita seja Tem um ouro aqui atrás do obelisco Consegui Nossa, eu tô com muito ouro agora Tá muito fácil de ir pras outras ilhas Daqui a pouco eu vou conseguir ainda evoluir Só que eu não tenho couro suficiente pra fazer o mercado ainda O que me deixa bem triste Nível 18 Deixa eu ver qual vai ser minha próxima habilidade Técnicas Saque Agora eu ganho moedas ao abater bichinhos Deixa eu testar Naquela slime Tá Eu já tenho a contribuição da tia Deixa eu ir lá Vou fazer a contribuição pra ela Agora que eu vi Eu tô rico Tá, não vou fazer a contribuição Porque ela só aparece a noite Viram que eu queria Eu tava tentando Cada slime tá me dando Quatro Sai da minha frente Bom, depois que eu achei a tia Começou a aparecer mais fadas Meu inventário está cheio Puck Vem de um topazo Nice, nice, nice Daqui dois minutos vai acontecer alguma coisa Mas vamos fazer um suspense É isso que eu vou parar por aqui hoje já Galera Eu tô realmente viciado nesse jogo O bagulho tá pescando Liberamos como eu fiz Forager É uma historinha da vida do Hopfrog Aparentemente Depois eu vejo porque são vinte Eita Esse não vai É, ele é o terno do jogo Mas são vinte quadrinhos aqui Depois eu vejo esses vinte quadrinhos Porque vinte quadrinhos é muita coisa De toda forma galera Eu já fico por aqui Deu pra fazer bastante coisa Tô expandindo Comprando bastante ilha Tô aprendendo a fazer agora As coisinhas Eu só quero evoluir minha picareta Quero muito evoluir minha picareta Mas eu preciso achar ossos Depois eu tento achar esses ossos Porque até agora eu não tenho ideia De onde é Já matei os bichos E não aconteceu Depois A gente vê como funciona Esse negócio Pra fazer os próximos níveis E continuar comprando mais ilhas Depois eu vou fazer a doação Pra criar as fadas Mais uma doação pro druida E o que mais for aparecendo Eu nem vi com quantas ilhas eu tô Mas eu vou comprar todas as ilhas Que der pra comprar nesse jogo Em breve Mas por hoje galera É isso aí ó Já sabe como é Se inscreve no canal aqui do lado Gostou do vídeo Clica no joinha Deixa o comentário aí Pra te falar o que você tá achando Tô sempre de olho nisso Tem o Sininho Marca o Sininho aí Pra receber notificação Sempre que eu lançar conteúdo novo Sempre que eu entrar ao vivo Também tô ao vivo na Twitch agora Também é farramão lá Também se inscreve lá É isso aí gente Muito obrigado Até a próxima Tchau